Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, viemos aqui conhecer mais uma história top pra vocês. E moleque, tá no shape? Ah, tá no shape. E aí, menor. E aí, boa noite, Flávio. Quem é você, pai? Irmão do panda. E cadê o shape, pai? Ih, velho, tá sem shape. Ó, tem abdômen ali, meu nome é do shape aí, pai. O shape é grande, né, pai? É, velho alto, mano. Esse é o Roniel. Tá quebrado aqui, pai? Elisa Maria? Elisa Maria. Paris de favela. É Brasilândia aqui? Que deve ter uns pipa aí, pai. Os caras o dia todo soltando pipa daqui, mano. E como você veio parar aqui? Ah, mano, através do meu tio. Quando eu fui morar com o meu tio, ele mora lá pra cima. Aí depois eu fiquei noivo da minha mulher, a gente teve que alugar uma casa, né? A gente veio parar aqui. Você mora com os dois irmãos ou com esse irmão? É. E aí, quer dizer que você é esposa do menino aí? Sim. Tá acompanhando o canal, ó? Sim. Não fica com ciúmes, não? Um pouco, né? Fica, né? Tem que ficar, né? Negão, né? Opa! Não fala muito não, senão. Você viu o convite que eu fiz pra ele? Fiz sim. E aí, o que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia. Eu gostei. Vai abandonar a casa e vai morar lá perto de nós mesmo? É, né? É isso mesmo que você quer pra sua vida? Sim. Por que você acha isso? Ah, porque eu tô com ele desde o início, né? Então agora eu não vou abandonar ele. E ele sempre foi shipado assim? Sempre. Puxou o irmão aqui. Cadê? Saca aí, pô. Cadê, pô? Saca a camisa aí, mano. Olha só a casa aí, pô. Tá vendo o videozinho nosso aí. Ô, eu imaginei que era assim, mano. Só que era bem mais magro, né, velho? Ser mais alto um pouco, pô. Nossa, eu morro aqui, mano. Shape do Beto. Shape do Beto? Tá melhor pro Beto também. Quem é esse? E o Ottoni, pai? É mais novo? É, Wesley. O que é Wesley? A gente tem quatro mil. E aí, mano? E aí, Wesley? Tá bem, pai? Cara de sono, né? Só, pai? Acorda, pai. E aí, Wesley? Eu e Wesley, tem 14 anos. E por que você mora com seus irmãos, pai? Qual é a brisa? Ah, sempre foi meu sonho cuidar dos meus irmãos. Eu sou o único da família, assim, pra cuidar deles, né, mano? Sou irmão mais velho. Então tá aí comigo, né? Sonho realizado, quer cuidar dos meus irmãos. Infelizmente, um que eu mais queria pegar, né? Que era um roberiano. Ele foi pra Vitória. Ele acabou que falecendo, né? Com 16 anos, mas... E sua mãe, pai? Deixa eu perguntar. Minha mãe, ela faleceu. Eu tinha 11 anos, pai. E o pai, você não é silêncio de carro. E o pai? Meu pai, nunca conheci, não. Eu abandono a gente. Cada um é pai de um. Não, essa é a história que o povo fala, né? Tipo, cada um tem um pai, mas não sei, velho. Parece, parece pouco. Parece com a mãe mãe. Ah, parece, mano. Parece, todo mundo fala. E você foi criado com quem? Ah, mano, eu fui criado na mão de um, na mão de outro. Às vezes, fiquei sozinho na cidade lá, na casa de herdeiro. Lá, a gente tinha casa de herdeiro lá, não tinha nada. Não tinha luz nem nada. Então, tipo, chegou uma época que eu fiquei sozinho. Com 14 anos, eu tava me virando sozinho. Ficava lá pra comer, mano. Ficava assim, pode pra cá. Fazia um bico. Bico era o quê? Pegava uma enxada, mano. Ô, pode capinhar o quintal aí. Isso aí na onde? Na Bahia. Na Bahia. Chegava lá, pode capinhar o quintal aí. Pode, pode. Pra comprar alguma coisa pra comer, mano. Minha vida foi essa, você queria fazeria... Tá ouvindo aí, pô? Exatamente, né? Tem pessoas que não valorizam sua mãe. Família. E aí, você ouviu? Uhum. E aí, o que você acha? Acho que agora seria pra essa oportunidade. Qual que é a oportunidade? Pra o chip e competir, já. E virar um... Você tá reto, né, mano? Você me emocionou, pai. Gredita nisso. Olha ali, velho. Foda, pai. Eu me emociono fácil, velho. Foda. Pai, o Play 2 aqui, velho. É, meu irmão trabalhou aqui aí, ó. Pronto. São sangueiro que liga. Agora eu vou pegar um... Um 4. E você tá trabalhando, pai? Não, ainda não. Eu tô querendo pra ir no trampo. Não, tô esperando um trampo. Vou ver aí, né? Corro atrás, às vezes, aí. Você não lava já. Tem uns 17 minutos forçados. Vou te dar um Xbox, então. Como, pai? Hã? Como que você vai jogar? Eu tenho uma em casa. Mas você joga. Não. Mas eu tenho um problema. Eu tenho que arrumar 90 reais. Pra quê? Pra arrumar. Você vai estar perto de nós, vai jogar o nosso Play 4. Não, mas... Você viu o propósito aí que eu dei pro seu irmão? Vi. E o que você acha? Da hora. Você... Você orgulha dele? Lógico. Eu sempre falo, faço uma visão pra eles, né, mano? Que não adianta a gente ficar pedindo, 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 mano. Tem que correr atrás. E quando você tá pedindo, tem gente que tá ali suando todo dia ali pra conquistar o objetivo, mano. É o que eu falo. Às vezes ele reclamava. Ah, tu dá o seu falo de objetivo. Eu falo, não. Objetivo é esse agora que eu tô conquistando. Não, mas... E aí, quantos anos, pô? 14. 14 anos. Seu irmão, esse mano aí? Seu pai? Ele é seu pai que eu tô falando? Pai, pai, pai. A gente tá no lugar de pai e pai. O que você acha, pai? Tá com nós? Tá. Tá provado. Tá provado? E aí, o que que nós faz, pô? Pai, tô contigo. Seguindo, né? Não, não. Deve, né, pai. Onde o seu trampo lá, né, mano? Como é que você vai morar lá na zona leste mesmo? Oxe, demorou, pai. É, o trampo lá em Parque Guarulhos, né? Ah, você trabalha perto de Guarulhos? É. É, isso mesmo. Vamos meter mais, acho, nisso aí. Vai morar perto de nós, não é? Não, vai, né? Com condicional, assim, é só diferente, né? Uma vida, né, pai? Nossa, mãe, é o seu esposo aí, pai. E ele aprovou, hein, mano? E agora? Agora é só aí, né? Vocês tem quanto tempo juntos? A gente vai fazer três anos. Três anos? Você conheceu ele na onde? A gente se conheceu no WhatsApp. Cheipado ali tava? Tava mais ou menos, né? Mas já tinha um... Isso, inclusive. É verdade, né, mano? É verdade, não é verdade. Meu irmão, esse aqui faleceu. Tá com a briga lá. E azul? É, de verde. É o roberiano. Você serviu o exército pra quem quer viver? Servia, foi sério lá no meu quadrão, lá. Onde? Na Copa de Marte, Santana. Não precisa acreditar, meu pai. Todo mundo falou, é, você vai tá no mundo das drogas, que vai tá roubando, sei o quê. Não bebo, nunca fumei, não bebo, nunca se envolviu com ninguém errado. Sempre corri atrás do meu, pai. E como é que você arrumava a motivação pra treinar, pai? Meus irmãos e minha mãe, pai. Como que é? Meus irmãos e minha mãe. Eu sempre pensei neles, né, mano? Sempre foi algo que eu queria buscar, então... Tanto que quando meu irmão, esse meu irmão faleceu, no outro dia eu tava na igreja. Após a igreja, eu tava na academia já, lembro. Às vezes eu chegava na academia, tá lá como é que caía. Eu não treinava, pai. É o que eu quero, né, mano? Então, tipo, se você quer, não tem barreira, assim. Tem barreira, né? Então é isso aí, mano. Essa semana eu vou correr atrás da casa pra vocês lá. Arrumaram a casa, vocês largam tudo e vai? Tem contrato aqui, pai, né? Não, a gente não tem contrato. A gente tinha na outra casa, que a gente morava na casa, nesse mesmo quintal, só que era de dois cômodos. Aí a gente veio pra essa casa aqui, aí nós ganhamos todos esses imóveis aqui. Quando a gente mudou pra cá, já alugaram a casa pra gente. Não tinha nada, pai. Não tinha imóveis não, pai. Eu ganhei esse armário aqui através de um paguei, um preto leisãozinho, coloquei um sofá. E aí, menor, o que você acha? Sabe como é que eu fazia a marmita, pai? O rango? É nem uma boca só, mano. Como assim? No fogão, só nem uma boca. Funciona. Tá zoado aí? Tá, gente. Vamos ver. Vou mostrar aqui. Hoje eu peguei aqui, eu peguei o Durapox, hoje. E aí eu pulei aqui, porque eu tava fazendo comida e tava ruim. Só usava esse aqui, né? Tipo, esperava que o arroz, pra depois fritar o frango, pra fazer a dieta. Mas vai ter que trabalhar no caso dos dois, quarto. Sabe cozinha isso aí? Não me deu, pai. Vou correr atrás, né? Dá na hora, pô. O que que foi? Dá na hora, pô. Nova história. Vou correr atrás disso aí, né? Trabalhar, pão. Mas aí, pai, nós vamos comprar o chip, vai ter que mudar essa carcaça aí Vai mudar, papai, melhorar mais e mais Vai botar o irmão pra treinar também? Vai, né? Nós treino, vamos aí Vamos pra cima, então, vamos correr atrás dessa semana aí Vamos dar um recado aí pra galera que acha que nunca vai ser, nunca vai ter Que tem tudo e, tá ligado, mano? E às vezes reclama, porra, eu sou feio Porque, sei lá, alguma coisa é uma pessoa reclama da vida, né? Rapaziada, em vez de você estar reclamando da sua vida, mano, agradeça, mano Agradeça mais só de você estar levantando da cama Agradeça só de você estar levantando da cama Poder se tomar um café Então, poder estar com sua família Tem gente que tá na rua, tem gente que é aleijada, que tá na rua Não tem, meu, não tem nada, não tem nada Então, para de reclamar, agradeça mais e busca, mano Porque muitas das vezes, além de a pessoa reclamar Ela não busca os sonhos dela, então, como é que você quer que eu buscá-la? Então, para de pressar um pouquinho a joelha Pensa um pouquinho no que você tá falando, no que você tá reclamando Porque tem pessoas aí, no corpo que você tem, ela queria e não tem É isso aí, pô É isso aí, né, mano? Obrigada, porque ele falou, na moral Às vezes, essa mensagem vai pra você, tá ligado? Porque às vezes, o vínculo de amizade que você tem O tipo de trabalho que você tem na academia da hora Às vezes você perde esse contato de humildade, sabe? E às vezes a vida acaba sendo fútil, só que Panda veio aí pra mostrar um pouquinho da gente aí, né, mano? Prender sempre, né? Prender sempre Sempre Parabéns aí pela história Só que Eu vou cobrar uma coisa de você, pai Pode cobrar, pai Posso cobrar? Pode Ela vai ter que treinar E vai botar o chip O motivo é, às vezes eu falo Não, pai, mas é o trato É isso mesmo? É isso mesmo Você tá disposta a vender sua alma pra academia? Eu tô disposta É isso mesmo, pai? É isso mesmo, pai E você vai criar um canal E vai mostrar a evolução dela A sua também Já vai criar hoje, lá, quando você for lá na mansão Já vai mostrar a sua mudança de vida Que é tipo, sair da zona de conforto, entre aspas E ir lá pra zona leste Na rua do Toguro, lá Vem atrás Demorou, pai Se motivar, pai Eu vou cobrar você também, pai Treinar Treinar, estudar Pegar as mulheres Puxa, bom que ele Bom dele que ele é inteligente Ele nunca perdeu um ano só Só esse ano, né, cara? Esse ano Fazer um processo Faz isso aí, pai Vai estar perdendo mais lá Você mora, não Não é realmente eu vou arrumar a casa pra vocês, não Agora eu vou, pai Vai largar tudo mesmo? Oxelou, acho A gente Aprovou? Acho Acho Aprovou! Não, 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 não Aprovou! Aprovou! Amém. Amém.